Vereadora Graça, senhores vereadores, hoje a gente está recebendo muita cobrança porque esse secretário lá não sabe nem por que está lá na SMTT. O que ele sabe fazer é colocar os guardas na rua para lutar o povo. O que mais está chegando na nossa casa é reclamação. Por quê? Antigamente, quando eu conheço de motorista, a gente parava um carro para descer uma senhora, se a gente não canta assim no hospital alguma coisa, a pessoa chega lá e vai ter uma tolerância. E hoje não. Hoje está uma arrogância só esse coronel que está lá na SMTT. Estou entrando com requerimento aqui para cobrar a satisfação desse coronel que não dá satisfação à população e o que aparece só notificação de multas dos contribuintes aqui em Arapiraca. Vossa Excelência falou agora pouco sobre preparar um requerimento para esclarecimento do superintendente da SMTT. Está aqui o requerimento, se possível a gente subscreve nele, a gente faz indicação conjunta. A sociedade Arapiraca, líder do meu partido, Jário Barros, vem sofrendo muito com relação a uma superintendência de trânsito. Um órgão que arrecada mais no município e que traz poucos retornos para os transeúlutes do nosso município. Os retornos são mínimos possíveis. A gente já conversou isso com o Rogério Teófilo em outras ocasiões. A gente já sabe que o posicionamento dos vereadores de Arapiraca é em defesa do povo de Arapiraca, é em defesa de quem contribui de fato e de direito. Não é justo, como de fato o vereador colocou agora há pouco, que os transeúlutes, que as pessoas que têm transporte, que transitam na cidade de Arapiraca, sejam penalizadas. Não é essa a ferramenta que nós devemos utilizar para poder arrecadar dentro do município de Arapiraca. Esses assuntos precisam ser discutidos e precisam ser discutidos em uma audiência pública. As explicações têm que ser dadas aqui dentro desta casa e foi para isso que, nobres vereadores, nós fomos eleitos. Foi para poder atender o anseio da população de Arapiraca. Por essa razão, eu fortaleço a indicação do Poção e, ao mesmo tempo, fortaleço, nobre vereador, que a gente possa fazer esse requerimento conjunto e peça explicações, superintendentes. Se não dá para tomar de conta da superintendência, peça para sair. Obrigado. Obrigado.